Oi mãe, você poderia comprar Robux para mim? Poderia ser só 400? É barato? Iba, obrigada. Não pensei que fosse tão fácil porque eu pedi Robux antes. Vou ir fazer minha skin nova. Agora sim, eu estou linda. O Pedro vai ver só porque ele não quer ser meu amigo mais. Olha uma menina nova. Oi pessoal, sou a Tchau, quer dizer a Mili. Eu estou à procura de novos amigos. Eu também me li. Então Pedro, não é seu nome, você tinha amigos antes de ter Robux? Eu tinha uma amiga, mas ela era o super chata e nem tinha Robux. Por que você trata as pessoas que não tem Robux de uma forma ruim? Eles são pessoas normais. Não gosto de gente que não tem Robux. Isso é errado, seu garoto chato, você não sabe que as pessoas são todas iguais tendo Robux ou não. Eu sou, mas não gosto de gente pobre. E se eu não tivesse Robux, eu seria legal. Seria bonita. Não quer dizer seria sim, você é linda diferente desses pobres. Pois eu não gosto de você e não gosto de gente como você que quando ganha Robux muda. O que eu fiz para você, Mili, eu gosto de você. E o que as pessoas sem Robux fez para você? Para você não gostar delas? A Fichal? Eu ainda vou me vingar dele por ele não gostar de pessoas sem Robux que menino desumilde.